Superdica de Direito Administrativo, Organização da Administração Pública, Empresa Pública e Sociedade Mista. O que é igual? Fins econômicos, pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legislativa. E o que é diferente entre elas? O que sempre cai em concurso? Presta atenção. Empresa Pública, qualquer forma de constituição, Sociedade Mista, sempre S.A. Segunda grande diferença, Capital Exclusivamente Público na Pública e Capital Misto na Sociedade Mista. O nome já dá a dica para a gente, Sociedade de Economia Mista, só S.A., Empresa Pública, qualquer forma de constituição. Mista, Capital, Misto, Público e Privado. Então, na Empresa Pública, Capital é apenas Público. Pessoal, força, garra, sua hora vai chegar. Acompanhe o Rico Domingos que ela chega mais rápido.